Não perca a oportunidade de comprar sua casa. Com zero de entrada e isenção de ITBI, feirão da caixa, de quarta a domingo no estacionamento do Maceió Shopping. Visite o estande da Construtora Sauer e veja como é fácil realizar o sonho de morar longe do aluguel. Venha ser feliz dos residenciais Recanto dos Mares e Recanto das Lagoas. Casa com três quartos e excelente área de lazer. Construção Construtora Sauer. Vendas MP2 Imóveis. 33263326. 33263326.